show galerinha seja bem-vinda mais um vídeo aqui do canal da rb suínos galerinha esse futuro reprodutor já está vendido reservado para mais um cliente já está pago fez o pagamento ontem e eu quero aqui agradecer primeiramente a deus ea todos vocês que estão seguindo comentando compartilhando você que não está inscrito ainda aqui no canal da rb suínos se inscreva para conteúdo de qualidade chamar a atenção de vocês para qualidade olha aí meus amigos vamos lá para as dicas de manejo que vocês gostam vocês adoram aqui está na ração de crescimento ele vai ficar na ração de crescimento permanente certo você quando é esse futuro reprodutor vai fazer cinco meses é o ideal meus amigos é com sete meses e meio você já pode começar a fazer as monta dele com seis meses já começa a subir na porca mas não é o ideal olha aí bem definido dois pás de ouvei bem definido graças a deus ó padrão certo aqui é um pietran p.o olha aí a paleta costela bem definido graças a deus ó bem mansinho então meus amigos aqui é um trabalho sério que a gente faz a gente faz barriguinha bem uniforme paleta costela então meus amigos que que acontece vamos lá um reprodutor desse aqui futuro reprodutor ele começa a sua idade reprodutiva a partir de sete meses e meio essa é a ideia que eu sugiro que vocês colocam o reprodutor de vocês certo é falar também aqui meus amigos a matriz você eu sugiro a partir de oito meses agora o reprodutor a partir de sete meses e meio já pode iniciar as monta dele certo ração você deve deixar ele até pelo menos sete meses ali numa raçãozinha de crescimento à vontade aí depois olha a dica de manejo aí depois você serve um quilo e meio de manhã e um quilo e meia tarde não precisa mais do que isso certo basta isso e está ideal para você manter o seu reprodutor top de verdade então aqui é um pietran p.o aí na pelaginha mais clara né agradecer aí nossos amigos que estão curtindo comentando compaixão nossos vídeos agradecer o hd criações lá de graíra obrigado aí pela parceria é que é manso demais galerinha pensa é que o cliente aqui que reservou vai ter muitas alegrias se deus quiser aqui foi a última monta desse reprodutor aqui ó é registrado pai dele a mãe dele tudo direitinho aqui a gente castrou porque já já tava já tava um pouco grande demais já tinha dificuldade para subir nas matrizes mas aí deixamos esse outro aqui ó pietran também p.o também mas na pelagem dálmata né então que acontece aqui é só alegria galerinha vou mostrar para vocês também na sequência do vídeo a mãe dele aqui meus amigos esse aqui é a mãe daquele dálmata zinho ali ó que estava disponível né agora tá reservado para mais um cliente da rb suínos em breve a gente vai comunicar a gente vai gravar um vídeo com ele aí se deus quiser vou deixar vocês ficar aí na expectativa para saber qual foi a cidade que ele vai ou o estado é aqui no do Ceará onde é bote aí nos comentários aí em breve aí a gente vai estar apostando aí o nosso amigo vindo buscar aqui na fazenda macapá só digo uma coisa é uma indicação do doutor é eduardo doutor Eduardo obrigado pela parceria com a rb suínos vamos finalizar lá o vídeo dele lá no reprodutorzinho aqui a mãe dele mostrei o pai e tá aqui a mãe pietran também pois é galerinha mostremos o pai mostremos a mãe e tá aqui a máquina em nome de jesus vai dar muita alegria aí o nosso cliente aí que comprou ele reservou né se deus quiser pedir a deus aí que ele tenha muito sucesso e que volte novamente a rb suínos adquirir genética de qualidade trabalhamos aqui em nome do suplemento de rios granja iguaçu agradecer doma lucila silva rb suínos também agradecer também o instagram é agro familiar do brasil sugiro que você não segue esse também siga que vem muitas novidades por aí aguardem siga lá siga vamos lá que tem qualidade e agradecer também aqui é dona munique da granja iguaçu obrigado pela parceria e pedir humildemente cada um de vocês que não segue ainda é o instagram também da rb suínos também tem muitas novidades lá também que a gente não posta aqui também no youtube e no youtube é sim rb suínos só é se inscrever aí que é top de verdade carimba meus amigos que aí é rb suínos genética garantida qualidade gratidão a deus primeiramente e a todos vocês estão curtindo comentando compartilhando vem pra rb suínos que tem qualidade então meus amigos ficou aí as dicas de manejo aí reprodutor sempre permanecer na raçãozinha de crescimento eu sempre deixo o meu no máximo a ração de lactação certo nunca deve dar uma ração de gestação porque ela é muito é fraca eu considero fraca então reprodutor tem que sempre estar no ponto para quando tiver matriz para fazer os seus cruzamentos dar certo né um abraço que deus abençoe grandiosamente a cada um de vocês e não se esqueça de se inscrever também no canal do nosso amigo hd criações lá do meu amigo e água identidade graíras chama que é qualidade é show o Boa!